Boa pergunta Netinho, primeiro eu quero agradecer as pessoas que estão nos ouvindo aí, eu vi alguns nomes aí de amigos, é o Nirland lá de Nova Canaã, é a Fernanda, a Fernanda Alvernar que está com a gente aí, inclusive filiados do meu partido, né, são convidados para ser filiado ao partido, Robson Pane, obrigado aí, né, Robson Pane é meu cunhado, e uma boa pergunta, porque você entrou na política, e aí é uma história longa, eu ainda era criança, né, todo mundo tem uma inspiração, eu nasci lá no interior de Vitor Hugo, e nós tínhamos uma vendinha lá, e a política na roça é bem acalorada, né, eu era criança e meu pai tomava conta da venda lá, e todas as discussões políticas da roça do interior eram feitas dentro daquela mercearia e bar que tinha ali dentro, né, enquanto os adultos ficavam lá discutindo política, quem era o prefeito, aquela briga ali de amigos na época lá, mas eu acompanhava, eu ia dormir lá na venda, né, que a gente tinha uma distância da nossa casa até nessa vendinha aí mais ou menos de uns 600 metros, e a gente, quando fechava as portas, a gente acabava dormindo dentro dessa mercearia, e ali quando era política era o tempo todo ouvindo política, né, depois acompanhei, fui crescendo, acompanhando os palanques, eu gostava da época que tinha os palanques, que tinha aqueles palcos, né, e eu admirava, eu ficava lá assistindo, mesmo garoto, e admirava os políticos, as pessoas falando, as pessoas comentando, e eu falava assim, um dia eu vou estar em cima, um dia eu vou estar lá nesse palanque, um dia eu vou estar lá. E acabou entrando mesmo, né, preto? E aí, participando também, né, de ações, eu fui líder, graças a Deus, eu fui líder estudantil na época lá, presidente de classe, depois eu fui presidente de time de futebol, e aí nas brincadeiras, né, eu tenho um apelido de preto, e um amigo chegou pra mim, ó, você pediu entrada política, não vote branco, vote no preto, eu falei, é, não vote branco, vote no preto, foi o meu primeiro jogo, tá? Falei, vamos lá. E foi assim que acabou pegando esse apelido, né? Isso daí, a gente recebeu um convite à época de um partido político, e eu coloquei lá, não vote branco, vote preto, coloquei só uns adesivos lá, algumas pessoas lá brincavam, achavam que eu teria 50 votos, acabei tendo 267, né, ninguém nem sabia quem era preto.